Música Essas várzeas que o sol se arem se esforçaram E onde uma brisa festiva fala coisas de amor Nessas várzeas outrora revés dominaram os viristas Nasces com todo o seu valor São Gonçalo, celeiro de tosso de fios Pujantes em palavras e ação Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes Que flui no peito com grande emoção As catarubas altivas em noite de lua E que o luar eterno beija em doces naviais Vem lembrar a formação e para a vaidade tua Que és gentil doiva dos catarubais São Gonçalo, celeiro de tosso de fios Pujantes em palavras e ação Recebe, ó minha terra, estes versos vibrantes Que flui no peito com grande emoção Duas dunas tão alvas e praias enfeitadas De porqueiros augustos e verdes cajuais Duas bravas jancadas que ao mar são lançadas São Gonçalo, celeiro de tosso de fios São Gonçalo, celeiro de tosso de fios São Gonçalo, celeiro de tosso de fios